Chegando mais uma vez para a visita da Emo. Está tão bonitinho aqui a decoração junina. Vou entregar os desenhos que os idosos pintaram. Vamos lá! Se eu puder, vou até tomar um cafezinho preto, se deixar. Que turma feliz aqui. Deixa eu entregar um. Posso deixar um para a senhora? Eu sou voluntária. A gente pinta desenhos nos asilos. Aí vou deixar um para a senhora. Pode ser? Sabe que belezinha, né? Os pintinhos. Ela tem 92 anos. Eu marquei o nome. 90. 90 anos. Ela é assim, maquininha, elegante. A senhora não dá 90 anos para ela. É uma belezinha. E ela capricha, sabe? Ela fica nervosa. Será que está bonito? Eu falei, está. Está assim. Bonitinho, né? É, guarda. Se a senhora quiser dobrar, pode dobrar. Guarda para a senhora. Se quiser dar de presente. Se quiser guardar de lembrança. É uma maneira que eles têm de desejar para vocês muito amor, muita saúde, muitas bênçãos. Está bom? Ela mora no Lar Emanuel. Ah, eu vou escrever. Vou escrever. O nome da senhora é Aparecida. Ah, então... Aparecida, Rosário, Mercedes. Nossa, ela vai ficar tão contente. Ela vai ficar contente com os bilhetes. Pois é. E tem a força de vontade, né? Vou falar para ela que a senhora mandou o recado, que a senhora gostou, que a senhora tem o orgulho. Deus abençoe, viu? Tudo bom para a senhora. Vamos ver o que temos aqui. Tem linha. Posso entregar um? Senhor, dá licença, viu? Esse foi o senhor João Cavenaghi que pintou. Ele mora no São Francisco. E é uma forma deles trazerem um carinho para vocês através da pintura. É tudo muito simples, mas ele está com muito amor, viu? Deus abençoe, senhor, viu? Na bandejinha. Na bandejinha? Será que pode pôr na bandejinha? Acho que não, né? Mas pode pôr, não tem problema de contaminar? Não, não é isso aqui. Pode pôr no cantinho. Ah, então tá bom. Tá ótimo. Um bom café para o senhor. Bom, os desenhos que os idosos pintaram foram entregues. Entre os pacientes, que eu acho que são quase 30, mais equipe técnica e alguns parentes, deu uns 40 desenhos pintados, mais ou menos. E toda vez que eu venho, tem histórias, né? Tem várias. A que eu destaco hoje é de uma menina de 27 anos, mas ela tem carinha de 20. E eu conversei com a mãe também. A mãe doou um dos rins para ela. Ela melhorou, voltou a estudar. E, infelizmente, acabou dando rejeição. Então, ela teve que parar de estudar. Não trabalha, né? Continua fazendo hemodiálise três vezes na semana. Três, quatro horas por dia. E eu fiquei conversando um pouquinho com ela, conversei um pouquinho com a mãe. São duas pessoas que continuam com muita fé, apesar das coisas terem dado errado, né? E acho que fica uma mensagem para a gente nunca desistir, né? Ela está lá ligada na máquina, estava tomando um café. Mas, por sinal, o café de hoje deu hemodiálise e estava farto. Ai, que delícia! E é isso. Queria dividir com vocês essa história para alimentar a alma e o coração da gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?